Música É sujeira Muita Vamos lá A isquinha é boa Que legal Aí Fernando Aí peguei e recolhei Aí peguei também Soltou Peguei recolhendo a isca Caraca Peguei um bom Fernando Caraca Aí peguei um pevinha bom aqui Saiu primeiro Pévinha aí Amigo Fernando ali Com o pé vai soltando Aí bonitinho também Com certeza Beleza Vem pra casa Está aqui embaixo Olha aí Plugzinho Fiz quem é iná Marino esporte Deixei ela transparente Pronta para o robalhinho Olha ele aí Pévinha lindo Está até com a nadadeira Nao sangrando Vai pra vida Aí pegou Aqui Caraca Pegou aqui Já perto do caiaque O bichinho está agressivo Vem seguindo Aí pegou já perto do caiaque Quando eu parei de recolher Que danado Danadinho aí De novo na isquinha Aí ó Pévinha lindo Foto feita Devolve o peixe Eita É aquele peixe que não sabe Pedra Sei lá É Aqui é uma Cocoroca Boca de fogo Cocoroca Boca de fogo Vem Cocorocão Cocorocão Vai Cocorocão Peixe bom ali Já deu uma tomada de linha bonita aqui Vai de novo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ih Garoto Ó Ó Ih rapaz Não é ruim não É ruim não Peixe bom Ó Peixe bom Ih Ih Vai de novo Vai de novo Sobe e desce Sobe e desce Vai de novo Parei pra ver aqui Aqui a Puta Amiga A mão Versus o quê Versus alguma coisa Boa demais Dois dígitos Que vai emocionar bonito Quando subir Quando subir É disso que eu tô falando Vai de novo Uuuuh Faz comigo não Vem Putz Que curvinão É Curvinão 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 Fica assim Não é 12 Olha lá o tamanho Caraca Olha o tamanho Da monstra Gente Olha o tamanho Dessa curvinona Ó Chega Morde forte O dedo Chega Dói Mordida Que curvinão Brother Olha isso Que curvinão Cara Que bitela Que bitela Olha o tamanho Dessa Vai Com certeza Olha isso Aí ó Sapinho Groper Rosa Amarelo Fluorescente E azul Essa isca É muito boa Muito boa Essa cor Olha isso Bitelona Bitelona Fazer aquele esquema Aqui pra tirar Um print Bonitão Com a isca Aí ó Que curvinão Bitela Bitela Olha isso Olha aí ó Muito grande Muito grande Fazia tempo Que eu não pegava Um curvinão Assim Tá na linha Tá na linha Algum peixe doido Aqui Dando umas cabeçadas Meio doidas Uma curvininha Curvininha Ihhh O coisa abriu Snap Como que o snap abriu Cara Curvininha Tava crente Tava crente Tava crente Que era outra Lula Olha a Lula Peguei agora mesmo Que era o tipo super Tava crente Tava crente Tava crente Eu a